E agora a gente ouve o som do Duo Orfêne Calira, dos músicos Carlos Bica e Abel Rolã. O projeto foi feito entre o Brasil e a Espanha. Confira! O projeto foi feito entre o Brasil e a Espanha. O projeto foi feito entre o Brasil e a Espanha. O projeto foi feito entre o Brasil e a Espanha. O projeto foi feito entre o Brasil e a Espanha. O nosso projeto, o Duo Orfêne Calira, surgiu de um encontro nosso em Barcelona, esse ano ainda em maio. E tive o privilégio de conhecer o Abel lá. E a gente é da mesma cidade e não se conhecia aqui. Isso é muito interessante. E acabamos nos conhecendo lá e a nossa empatia musical foi enorme. E com isso a gente resolveu criar esse Duo, que está tomando agora a cara e a primeira estreia mundial sendo aqui na TVE. Isso é maravilhoso para nós. Já que a TVE é uma casa que a gente frequentou por muito tempo aqui em Porto Alegre também. E o Duo em especial, ele vai trabalhar com o programa do repertório brasileiro e repertório espanhol. O repertório até o momento que a gente tem de brasileiros é Marlos Nobre, Nicanor Teixeira. O próprio Egberto Gismonti, que é o que vocês vão escutar aí. Egberto Gismonti, Vila Lobos. Vila Lobos também, a Baquena 5 está no programa. E depois os espanhóis, né? Emanuel Defaia, entre outros personagens da música espanhola. E também com isso a gente vai fazer esse intercâmbio intercontinental, né? Que a gente vai estar fazendo temporadas de concerto aqui no Brasil, no ano que vem. E agora, já esse ano, a gente começa as temporadas de concerto lá na Europa. Então a gente vai estar fazendo esse intercâmbio cultural com a Europa e o Brasil. Mostrando um pouco da nossa brasilidade e aprendendo um pouco da Espanha, da musicalidade, do violão da Espanha. Que é muito importante para o violão, já que foi o berço lá, né? O violão nasceu na Espanha. O violão nasceu na Espanha. O violão nasceu na Espanha. Tchau, tchau.